Paulo Guedes reapareceu. É, vocês já ouviram falar em Paulo Guedes? Lá em 1989, ouviram falar em Paulo Guedes. Ele era o assessor de campanha do então candidato a FIFI Domingos, que também você já não ouviu falar mais. Paulo Guedes não conseguiu nada, a FIFI acho que foi lanterninha, sei lá, da eleição, mas enfim, ele ficou 40 anos aplicando no mercado financeiro, já era rico, ficou mais. Bom, era rico, mas estudou graças à bolsa, é, graças à bolsa que ele tanto quis tirar dos outros. Bom, mas enfim, agora ele estudou, foi, né, pois foi aplicador da bolsa, nunca conseguiu sucesso acadêmico, embora tentasse, e aí um belo dia, ele e Bolsonaro se encontraram. Bolsonaro o transformou em noiva. Ah, é minha noivinha, estamos namorando, ainda não foi o casamento, e um dia se casar. Enfim, Bolsonaro, né, se converteu a um neoliberalismo, é, quase que anarcocapitalismo. Mas isso não era difícil, por quê? Porque Bolsonaro já vinha namorando através dos filhos com, ah, aquele rapaz lá, o, o, desescolarizado lá, que tinha inveja de todo mundo que tinha diploma lá, como é que ele, o que morreu lá, o Olavo, Olavo de Carvalho, isso, Olavo. Então, ficaram aí no governo, o Bolsonaro extinguiu todos os ministérios, deixou meia dúzia de ministérios, só entregou tudo na mão desse Paulo Guedes, e ele durante quatro anos afundou o Brasil. Está tudo aí para o Lula reconstruir, e para nós reconstruirmos, né? Bom, aí ele sumiu. O Bolsonaro fugiu do país, e ele também sumiu. Foi lá cuidar das aplicações dele, né, do dinheiro que ele transfere do Brasil para o exterior, dos offshores que ele tem, mas põe no nome da filha dele para poder ser ministro, lembra? Agora, ele reapareceu. Adivinha onde ele estava escondido? Ele não estava escondido, ele estava jantando aí com Dória, com o pessoal aí do governo de São Paulo, do Tarcísio, ele estava ali, né, rondando para ver se pega, se morde mais alguma coisa. E estava indo para uma inauguração também, a convite do Tarcísio, o próprio Bolsonaro. E se encontraram, se encontraram. Aí, o Guedes, mais que depressa, chegou para o Bolsonaro, pegou o Bolsonaro assim pelo braço, encostou o Bolsonaro nele, num estilo Maluf, né? Com o Maluf, ele gostava de pegar os outros pelo braço e encostar nele, né? Encostou e falou assim, Bolsonaro, o governo Lula em economia está na inércia e está aí usufruindo dos frutos que eu deixei, o caixa que eu deixei para eles. Vocês entenderam, gente? O caixa. Você sabe por que o Paulo Guedes falou isso? Porque para muita gente do senso comum, você ter feito um bom governo é você ter deixado dinheiro. Se você deixar dinheiro, né, você fez um bom governo, sinal que você não roubou. A maioria da classe média não entende absolutamente nada de economia e pensa que se um governo entrou e o outro diz que tem dinheiro para fazer coisas, é porque aquele anterior deixou o dinheiro. É como se governo fosse assim, né? Fosse o lugar que tivesse uma caixa onde você arrecada impostos e põe dinheiro lá. E quem deixar mais fez uma boa administração. É assim que a classe média pensa, né? Tanto é que é, os jornais todos falam isso. Tem que economizar, não pode gastar, tem que economizar. Ai, está gastando mais do que ganha, né? Desconsidera-se duas coisas. Primeiro, quando você gasta, se você gasta bem, você está fomentando a economia, fazendo a economia girar e a população está sobrevivendo. E, outra coisa, quando se fala que deixou dinheiro, é porque deixou dinheiro para pagar a dívida. E o que é a dívida? A dívida é títulos do tesouro que os ricos compram para ganhar juros em cima desses títulos do tesouro. Então, desconsiderado tudo isso, fica aquela ideia de que quem deixou o dinheiro, quem deixou o caixa, então o outro que vem está fazendo alguma coisa por conta deste caixa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Muito menos Paulo Guedes deixou o caixa, pelo contrário. Todo mundo sabe que Bolsonaro fez um déficit enorme para poder concorrer nas eleições. Então, por que o Guedes foi lá e falou isso? Porque ele sabe que o Bolsonaro é tão tonto quanto qualquer cara de classe média. E que o Bolsonaro iria repetir isso para outros. E que a imprensa iria escutar essa conversa e repetir isso para outros. E é o que a imprensa quer ouvir e é o que o eleitor do Bolsonaro quer ouvir. Então, mais uma vez, ele enganou o Bolsonaro. Mais uma vez, ele fez o Bolsonaro de tonto. Mais uma vez, ele fez a classe média de tonta que acreditar nesse tipo de fala dele. E ele vem fazendo isso há 40 anos. E nos últimos quatro anos, além de ele ajudar a matar 600 mil pessoas, ele continuou fazendo isto. É impressionante, gente, que esta mentira neoliberal ela sobreviva e as pessoas não queiram entender como é que ela está aí e ainda é aceita. Quando alguém diz eu deixei em caixa tal coisa alguma coisa está estranha, gente. Como é que você pode deixar dinheiro em caixa com um país com tanta necessidade? Uma coisa é você deixar reserva em dólar. Isso é uma outra coisa. Quando você faz a reserva em dólar é outra conversa. Isso não é dinheiro em caixa. Reserva em dólar significa o quê? Você reservou uma quantidade de dólar para poder fazer intervenções na economia. Se o dólar subir, você tem dólar para intervir na economia, vender dólar mais barato para ele poder baixar o preço. Então, você faz essa intervenção. Mas o caixa é outra coisa. O caixa é o que é que você arrecadou, que você gastou. Quando você deixa dinheiro em caixa, é sinal de que a população ficou sofrendo. Alguma coisa, ela não pôde usufruir. Ou é um metrô que parou, ou é uma ponte que parou, é uma escola que não foi construída, alguma coisa. Ou o serviço de saúde que não teve uma máquina que foi comprada. Agora, não foi isso que aconteceu. Ele não deixou dinheiro em caixa, coisa nenhuma. Ele afundou o país num déficit de final de ano que levou, não sei se vocês estão lembrados, o governo a ter que fazer, o novo governo, o governo do Lula, sem ter tomado posse, ter que fazer uma negociação com o Congresso para que o Congresso apoiasse a quebra do teto de gastos num período intermediário, antes do próprio governo tomar posse. Para quê? Porque o governo ia tomar posse e o orçamento que o Bolsonaro tinha feito para 2023, ele não tinha deixado dinheiro para cumprir aquele orçamento. Então, teve que fazer uma negociação anterior à própria posse. Vocês estão lembrados disso. Agora vem ele, conta essa mentira, um bocado de gente tonta acredita, a imprensa acredita, e o próprio Bolsonaro acredita, e ele próprio acredita, e vai passar a reiterar isso, a falar aqui e ali, logo depois o Costa Neto começa a repetir também, a pericrente também começa a repetir, e pronto, basta alguns pastores repetirem, e esta verdade do Paulo Guedes começa a se disseminar. Ele é ratazana. Ele não ia falar isso para uma pessoa esperta que ia responder para ele. Ele ia falar exatamente para o Bolsonaro, que é o tonto, que vai reproduzir essa porcaria, até porque o Bolsonaro não tem dimensão do quanto ele gastou para poder tentar se reeleger. Ele não tem dimensão, porque ele chegava e mandava fazer, mandava fazer, mandava fazer, e o Guedes foi autorizando, a ponto de nós estarmos aí, nessa situação que estivemos nos 100 dias de governo, tentando tampar tudo quanto é buraco que foi aberto com situações completamente fora de propósito, sem contar com aquele outro elemento que já apareceu na imprensa, que foram os gastos da Caixa Federal, autorizados pelo Banco Central. Vocês estão sabendo disso. Então tem uma série de lugares que foi vazando dinheiro para tudo quanto é lado, dinheiro que não virou absolutamente nenhuma construção positiva para a melhoria da população. O resultado disso tudo está aí agora. Veio o PIB. Como só de sair a administração Bolsonaro, só de sair, as coisas começaram a ganhar a organização. Então o ministério volta a funcionar, na relação com a imprensa volta a funcionar, tudo voltou a querer funcionar. Não está funcionando ainda não. Tem muito cargo que nem nomeado foi no terceiro e quarto escalão. Mas já começou a funcionar só pelo fato de existir presidente. Aí o resultado disso é que os negócios começam a fluir. E aí tem o superávit que foi dado, o PIB, que foi dado como um aumento. O PIB aumentou. Não era esperado esse PIB aumentar. O governo não fez nenhuma política para que esse PIB aumentasse. Ele simplesmente aumentou a partir da organização que o país começou a tomar. Aí vieram os caras dizer que o PIB aumentou por conta do agronegócio. Sim, foi. Mas o agronegócio, ele é exportador. Então, não adianta nada o PIB crescer pelo agronegócio. Porque PIB, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. PIB é medido de duas maneiras. O PIB é medido pela oferta e o PIB é medido pelos gastos. Não vale medir o PIB só pelo aquilo que ele gera. Ah, o PIB, o produto interno bruto do Brasil subiu. Ah, que beleza. O que adianta isso, gente, se o consumo não subiu? Ou seja, a redistribuição não aconteceu. Isso é sinal de que está havendo concentração de renda. O país produz, mas a população não está usufruindo deste aumento. Porque no consumo, ela continua a mesma. E o mais interessante, o setor de serviços, que é o nosso maior elemento do PIB, não cresceu, cresceu pouco. E o setor industrial que deveria crescer e aí mostrar que o Brasil está mudando, piorou. Ele teve uma retração. E essa retração não era dos 100 dias do Lula. Essa retração está equivalente ao ano passado. Onde a política foi completamente anti-industrial. Você pode me dizer, professor, mas como que se a política, o Bolsonaro fez uma política anti-industrial, a Fiesp dava apoio? Ah, aí é que está. Quem é que estava na presidência da Fiesp? Eram empresários da indústria? Eram industriais sem indústria? É, porque existe. Existe uma parcela da Fiesp que são pessoas que nunca nem tiveram grandes empresas ou grandes indústrias. Eles são industriais porque eles compraram ações, mas eles não vêm das famílias que criaram indústrias. Então, a política da Fiesp era uma política em favor do mercado financeiro, por isso que ela apoiou o Bolsonaro. Com o novo presidente, o Josué, que é da linha dos industriais de verdade, mudou. Não, vamos fazer um plano safra para a indústria, o Josué pediu. O Lula atendeu, então vai ter um plano de reindustrialização do Brasil. Então, no próximo PIB, a gente tem que começar a ver, primeiro, se o PIB cresce e se há redistribuição, ou se o consumo melhora. E se o PIB cresce, também na parte industrial. Aí que nós vamos avaliar se o Brasil está melhorando ou se está piorando. Porque essa história de país rico, olha o PIB de tal lugar, olha o PIB de tal lugar, aí você vai andar na rua e o povo está pobre. Não adianta isso daí, isso aí já aconteceu milhões de vezes na história do Brasil, da gente ter PIBs altos e a população não usufruir disso, já aconteceu, porque a concentração de renda continua. Continua. Eu não sei se vocês se lembram, mas existia um slogan na ditadura militar, exportar é o que importa. Exportava tudo. Todo ano tinha superávit comercial, exporta, 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 aquele esforço enorme para pagar a dívida e não tinha redistribuição de renda. Então, tem que ter. Agora, vai entrar no Congresso, a reforma tributária. Reforma tributária, tem gente que pensa em reforma tributária sempre do ponto de vista do patrão. Ah, vamos unificar os impostos para diminuir a burocracia do patrão. Ótimo, perfeito. Agora, se não inverter a relação, se continuar os ricos pagando pouco e os pobres pagando mais, não adianta nada a reforma tributária. Então, tem que ter uma reforma tributária que inverta isso ou que comece a inverter isso. Afinal de contas, nós somos o único país do mundo, acho que é nós e mais um sei que ontem, são dois ou três países no mundo que não tem imposto progressivo. Ou seja, que o imposto não vai cobrando progressivamente mais os ricos, é o inverso. Então, fica esse país aqui, riquíssimo, com um monte de gente morando na rua, com um monte de gente sem esgoto, com um monte de gente sem conseguir se alfabetizar, com um monte de gente falando abobrinha, e vem o seu Paulo Guedes. Não, Bolsonaro, eles estão aí na inércia do caixa que eu deixei. O Bolsonaro acredita. Por quê? Porque ele acredita que ele fez um bom governo, ele acredita que se ele tivesse tomado vacina, ele se reelegeria. É verdade. Tanto é que esses dias ele falou para o TSE, ou gente, eu não queria parar assim na política. Eu não devia me caçar porque eu tenho muito gosto pela política. É, é assim que ele pensa. Ele, o Pondê, o Olavo, a Djamula Ribeiro, esses neoliberais, eles pensam assim, eu, 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 eu. Assim, olha, eles não conhecem o pronome, né, tu, eles não conhecem o pronome nós, eles só conhecem o pronome eu. Ele, de vez em quando, eles conhecem o pronome. Ele é o inimigo. Ele, ele lá, aquele ele, né, ou eles. Agora, o pronome nós é eu, eu, eu quero, eu quero, sabe, eu quero, eu quero ser político, eu não quero, eu não quero ficar em casa. é impressionante, eu quero ser senador. Não, é sério, é sério, eu quero ser senador. Agora, vocês vão caçar eu? Ah, mas assim não dá, né? Ah, eu não vou poder mais ser senador? Não vou, não, não vou. Ah, que dó, né, meu? Que dó, não pode mais, é. Ele não entende os crimes que ele cometeu, ele não, ele não entende que ele ultrapassou todas as barreiras, ele cometeu crimes em todas as áreas. Tá aí a Polícia Federal, né? Só de elementos que ele roubou, peças que são da presidência e que ele levou pra casa, a polícia tá lá, é joia, é relógio, é tudo, tudo. Ele é o ladrãozinho, sabe aquele ladrãozinho de gasolina, ele é o deputado ladrãozinho de gasolina? É ele, ele pegava as coisas, ele levava tudo pra casa dele, ele a escondia no sítio do Piquet, nem pra roubar, os caras falavam assim, ah, mas Bolsonaro comprou casa lá no exterior e tal, comprou, e aí? Ele vai usufruir? Não vai. Ele não vai usufruir de nada, nem os filhos dele, por quê? Porque pra esconder, ele pôs, sob cuidados de quem? Do ajudante de ordem. Então o ajudante de ordem tá negociando tudo, agora não é mais o ajudante de ordem, é o irmão, eles tão negociando tudo, vão vender e ainda vão ficar com o dinheiro dele, se descuidar. E talvez ele nunca possa tomar posse daquilo que ele repassou pra lá. Ó que burro, meu, esse cara é burro, é o verdadeiro ladrão da história, né, aquele que, o cara fala assim, né, roubar não é vergonha, vergonha é roubar e não poder carregar, né, é ele. Coisa incrível, rapaz, coisa incrível. Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. É, não dá, não dá pra você viver num país democrático e você ser burro. Isso é inconcebível, é inconcebível. Então você tem que saber a história do Brasil, só que tem que saber a história do Brasil de uma maneira crítica. Então eu consultei o canal pra fazer o, esse livro aqui, República Brasileira, de Deodora Bolsonaro. Então os capítulos são todos eles, pequenos capítulos, a partir de coisas que o canal pediu. Não é uma história do Brasil pra você ir pra escola. Aquela da escola, você estudou lá, essa aqui, é a partir do que o canal pediu. O canal falou assim, olha tal coisa, eu acho que eu precisava, e tal, e tal. Então os capítulos foram, a República foi composta por vocês. Agora o problema é saber se vocês gostaram ou não gostaram do que vocês pediram. Porque se vocês não gostaram, vocês tem que fazer uma lista do que tá faltando pra gente fazer mais. Aí a gente acrescenta, tira, entendeu? Então, vocês precisam ler aquilo que vocês pediram. Tem muita gente que, que tá aqui no canal e, não, eu gosto de escutar os vídeos e tal, mas lê, acho que eu tô muito velho pra estudar. Gente, eu vou falar pela milésima vez. Não existe gente velha que não aprenda. A pessoa mais velha sempre aprende mais que a mais nova, porque o vocabulário dela aumentou e porque a experiência dela aumentou. Então ela entende os textos com relação de vivência. E isso, quando é, né, o cara, zup, dá um salto. Mas às vezes o cara não experimenta. Então tem que experimentar. Então vai lá na Amazon, catar agora isso daqui, compra em papel pra você ficar, pra você riscar, e começa a anotar o que você acha que falta. pô, caramba, eu não vi tal coisa, não falou sobre tal coisa, falou sobre tal coisa, mas falou pouco, queria que falasse mais. Tá bom? Mas não começa a mandar. Não, primeiro lê o livro todo, pra depois você saber. Porque às vezes o que você falou que faltou, não faltou, tá lá no livro. Você tem que examinar. Tá bom? Faz uma leitura crítica dele e vem pro Telegram. Telegram é onde tá o grupo mais unificado nosso, né? Ou seja, as pessoas que querem fazer a discussão. Isso é importante. vem pro Telegram e vai e dá a sua opinião. Ah, mas também pode dar opinião por e-mail, tá? Daqui a pouco a gente volta. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti